A tribulação, ele ouve o gemido do meu coração Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver Sem sentir Tua presença no meu ser Sou eterno, dependente, ser humano e tão carente Estou de novo aqui e quero o Teu poder Ainda que pra você vir, Jesus, eu tenho que te olhar Te servirei porque comigo ele estará Sobre contigo é bem melhor do que o Teu poder Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver Mas meus olhos vêm olhar Como o sinal que Tu estás nesse lugar Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver Sem sentir Tua presença no meu ser Sou eterno, dependente, ser humano e tão carente Estou de novo aqui e quero o Teu poder Ainda que pra você vir, Jesus, eu tenho que chorar E ser de novo aqui e quero o Teu poder Ainda que pra você vir, Jesus, eu tenho que te olhar 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 E ser de novo aqui e quero o Teu poder Ainda que pra você vir, Jesus, eu tenho que te olhar Te servirei porque comigo ele estará Sobre contigo é bem melhor do que o Teu poder Eu tenho que te olhar Eu tenho que te olhar Eu tenho que te olhar Porque assim que consigo mesmo te falar Eu tenho que te olhar Mas meus olhos vêm olhar Como se não me trouxe Este lugar O Teu poder Eu tenho que te olhar